Ainda era tão novo quando parti No peito a emoção saltava em mim Deixei tudo quanto me era querido Foi duro no princípio mas consegui Lá longe no estrangeiro quantas vezes Pensei em Portugal na primavera Porque é que eu e tantos portugueses Tivemos que deixar a nossa terra Sou imigrante tão distante do meu país Vivo a pensar um dia voltar para ser feliz Tenho de vencer para dizer não parco mais E nesse dia tanta alegria cala os meus anos Não sou sozinha a viver esta mágoa Que se acende em mim a todo instante Quantas vezes se enchem os olhos de água Os meus e de todo aquele que é imigrante Tivemos que acabar esta corrida De cá para lá, de lá para cá E irmos viver o resto da vida Na nossa terra que outra assim não há Sou imigrante tão distante do meu país Vivo a pensar um dia voltar para ser feliz Hei de vencer para dizer não parco mais Hei de vencer para dizer não parco mais E nesse dia tanta alegria cala os meus anos Sou imigrante tão distante do meu país Vivo a pensar um dia voltar para ser feliz Hei de vencer para dizer não parco mais E nesse dia tanta alegria cala os meus anos E nesse dia tanta alegria cala os meus anos Sou imigrante tão distante do meu país Vivo a pensar um dia voltar para ser feliz Hei de vencer para dizer não parco mais E nesse dia tanta alegria cala os meus anos Música 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 Música